Bom dia, pessoal! Estamos aqui no dia pós-festa. E o que que é o melhor do pós-festa, gente? O melhor do pós-festa é chegar em casa e ter esse monte, esse mar de o que, gente? De presente. De presente que a gente abriu. Peraí, gente. Vocês estão animadas? Estão empolgadas pra ver o que que vocês ganharam de presente? Só que olha só. Aqui tem presente da Bela e tem presente da... Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos procurar e aí vocês vão levando lá pra cama de vocês. Separado. Separado. Mas depois a gente poder ir abrindo e mostrar pro pessoal. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Vamos ver quantos prendes que conseguem levar de uma vez, hein? Vamos procurar. Tem um que não tem outro. Deve pra dentro. E o que que é que fica aqui? Para. Ai, tá muito longe pra eu chegar. Sofia, mais cedo. Ajuda, profissão. Eu não. Aí, Isabela, ó. Ele tem que parar a minha e a Sofia. Pera, tem que separar, né? Sofia, eu sei. Vamos tentar descobrir aqui, ó. Esse aqui é para Sofia. Sofia, então você coloca o seu elçudo aqui, junto aqui dentro. Porque aqui fica mais fácil de você levar lá pra dentro. Vamos ajudar, gente. Esse aqui... Ih, é muito difícil. Não tá sem nome, eu acho. Bela. Sofia. Isabela. Sofia. Ih, eu não tô com você. Gente. Isabela. Ai, que bonitinho. Sofia. Que bonitinho. Gente, a mamãe vai ajudar. Vamos levar lá. Gente. Olha só, gente. Muitos presentes, muitos presentes. Elas estão aqui doidinhas, que não sabem nem por onde começar. Tá, olha só. Um de cada vez, mostrando pro pessoal e falando de quem é. Tem que ler. Esse aqui é da lá. Ah, é visual. Brenda. É da Brandinha. Eu acho que era mais fácil se eles pegassem uma tesoura, não? A menina aqui vai... Oh, filha. Mãe, Manu Esteves, tá mais fácil de abrir. Que lindo. Eu adorei, adorei. Eu queria que eu vou de uma filha fofinha. Ai, gente, a Isabela adora esquisimento. É da Manu Esteves, minha amiga. A Manu Esteves, tu foi? Ah, é verdade. A Manu Esteves, foi. Agora eu vou ver os Alice do dia. Quem? Alice e... Alice e Guilherme Rocha. Gente. Olha os obos. Gente. É coisa de squishmallows. É coisa de squishmallows. É coisa de squishmallows. Meu Deus. Ai, que boi. Esse aqui é do Guido. Esse aqui é do Guido? O Guido é amigo da salveia. É, mas lembra? Meio doido esse. Ele aqui. É igual o do Guido também. Ela achava que tinha que pegar uma tesoura. Olha aqui. E olha aqui. Meu saco. Olha só. A produção vai ajudar. O Guido conseguiu. Conseguiu? E aí, Sofia? Olha, gente. Que merda. Uma máquina de bolsa. Uma máquina de velocidade. Olha, muito legal, hein? Adorei. Também adorei. E aí, gente? Vamos abrir mais presentes. A produção vai ajudando, juntando os sacos. Bruno Toys. Bruno Toys, seu amigo da escola. Ele é do amigo do Valentina. Ah, Valentina Medina é amiga da Sofia. E deu presente com a Isabela também, gente. E aí, Sofia? Olha! É um jogo de menino maluquinho. Olha que legal. É de quebra-cabeça, Isabela. É muito legal, hein? É de quem? É de quem? É de quem? Valentina. Deve ser Valentina Lima. É. Né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Que é da Malu. Malu? Malu é qual Malu? É da sua sala, Isabela? E aí, Sofia? Outro kit de fazer cabelo, não de fazer pulseira. É de quem? Isso aí. Gente! E o da Malu, Isabela? Esse aqui é um jogo. Olha, deixa eu ver. Vira de frente. Olha, é um jogo de celebridade. Acho que vai ser bem legal. É de quem? Esse é da Alice e do Gui. Alice, rádio. De quem é esse, Bela? Vamos ver. Antes de você rasgar. Eu vou fazer de pichinelo. Bruno e Manu. Eu vou fazer de pichinelo. Meu Deus! Olha! Que fofinho! Olha, Isabela, o jogo da vida! É muito legal esse jogo. Depois eu vou querer jogar com o papai. Agora, Fabi? Eu não. O que foi o nome? Clarice. Clarice, com a sua sala. E esse aqui? Sofia Cotrini. Sofia Cotrini. Também da sua turma, né? Gente, eu nunca vi tanto presente assim na minha... Sofia Cotrini. A gente não tem mímica. Sobra da mímica. Esse é de aniversário estupro. Olha, Sofia Cotrini. Olha, Sofia Cotrini. Olha, Sofia Cotrini. Olha, Sofia Cotrini. Que lindo lá das meninas. Esse é o da Marina. Marina é amiga aqui do condomínio, pessoal. Ai, que fofinho. A Bela é a melhor pra ganhar presente, gente. É a melhor. Camisola. E aí, a Isabela adora a camisola. E aí, a Isabela adora a camisola. Júlia. É da Júlia. É da Júlia, da Júlia, sua amiga da escola, hein? Né, Isabel? Não é, Sofia? É um jogo. É um jogo. Olha, é um jogo. Não, não vai. Ih, a Marietana Nova também deu coisa pra Isabela. É, Marietana Nova também. Agora é a melhor amiga da escola. Esse é seu mesmo, né, Isabela? É, tá escrito Bela. Para, Isabela. Eu quero abrir esse. Esse é da Valentina Medina. Ah, meu Deus. Olha, Marietana Nova também. O que é isso, Isabela? É um caranguejo. É um tirizinho. É um tirizinho, Sofia? Vai, Sofia. Vamos abrir esse brinquedo aí. Agora eu vou abrir esse brinquedo aqui de quem? Da tia Sulamita. A vizinha aqui do nosso condomínio. E aí, Isabela? O que será que é isso, gente? O ver. Ah! O Rob! E você estava precisando, porque os dois estão todos pequenos, Isabela. O jogo! Sofia, esse jogo é muito legal. Né? O ver. Adorou, Isabela? Ah, e agora nenhum repetido. Olha, tu vê aquele jogo de operação. Ah, não. Você perde. Mas eu vi coisa de meião. Olha, adorei, Isabela. Adorei, adorei. Agora eu vou abrir. Vamos jogar. Ana Júlia. Ela é da minha turma. É da sua turma, Isabela? Ana Júlia? Ah, não. Ana Júlia, não. Ana Júlia. Ana Júlia é da turma da Sofia. O meu nome. O meu nome. É da Brenda. Será seu nome? Porque eu não vi o meu da Brenda. Brenda é devido para a Sofia. Ah, eu vou dar o meu aqui. Porque eu fui atidora. Ué, mas a Sofia já abriu o da Brenda. Será que a tia botou o nome errado? Botou dois vezes o da Sofia? Eu acho que sim. Gente, é um vestido. Ô, Sofia, eu acho que o da Brenda, um era para a Isabela, hein? Mas eu só vi o vestido até ela. Esse aí é o que? Não, se eu ver o meu, é um anel. Olha o vestidinho. Eu acho que a gente não. Eu acho que esse é o seu. Qual foi o outro que a Brenda te deu? Depois a gente vê aqui no vídeo, gente. Porque eu acho que aqui é o da Isabela. Ah, o da Brenda. Porque a Sofia pegou, mas não abriu. Aquela hora. Não foi, Sofia. Tava difícil. Ela trocou. Olha, o da Sofia foi de maquiagem. E o da Isabela. Olha, eu acho que você gosta disso, né? Esse aqui é da Bela e Arthur. É aqui os vizinhos do condomínio. A Bela e o Arthur. Acho que é o mesmo. É Bela e Arthur. A Bela, filha. Ai, tem que ver se dá da... Tem que cortar, gente, isso daqui. Tesoura. E aí, Isabela? Que lindo. Calma aí. Vem com mais. Vem uma caneta. Olha que legal. Marca texto. E o caderno, filha. Olha que caderno lindo, gente. Adorei esse presente. Nossa. Deu. Deu. Rodrigo. Tamara, Bernardo e Luísa. É aqui do condomínio também. A Lulu, aquela pequenininha, aquela bebezinha que é irmã do Bernardo. Ah, tá. Feito. Esse aqui é granol. Esse aqui é granol. Vê de quem é, Sofia. Eu vou. Deixa a mamãe ler. O chefe. Da... Do Gui e do Rodi, da Luísa Raposo. Olha que lindo. São dois puteirinhas. Adorei, Isabela. A família adorei. Guarda, guarda, guarda. Pra não perder. Agora eu vou fazer com a... Ah! Vocês ganharam do Harry Potter. Olha, gente. Vai ficar no avião. Tem até tuca. E aí, quer mais? É muito legal. É igual. É muito legal. Ah, era o que você queria abrir, né? Adorei. E aí, quer mais? Esse daqui que é... Da tia Fabiana. Da tia Fabiana. Da tia Fabiana. Não é? É jogo de médico. E aí, gente. Acabou? Mamãe. É caneta... É... Olha, tem limiador colorido. Que legal. Eu acho que tem mais cores, Isabela. Olha. Essa tela... Eu acho que isso aí é... Sombra. Uau! Quem foi, Sofia? A Marina. Sua vida aqui. Mas no estervo. Eu já joguei isso aqui na escola. Muito legal. Olha. Acho que tá acabando, hein, gente? Chega, né? De presente, né? Não, ainda tem mais. Agora é o da Maria Márcia. Se chama. De quem foi essa, Sofia? Foi da... É um vestido. Ah, do B. Um vestido. Agora eu vou abrir isso aqui. Quem é? Daniel Jardim. Joaquim? Daniel? Daniel. Jardim? Zaguri? Zag... Zag o quê? É da sua cela? Acho que é. Eu vou botar algumas coisas no céu. É um biquíni! Olha, Isabela. Muito bonito esse, hein? Uh! Muito bonito. Top. E é? Esse aqui é da... É da vizinha aqui. Da Beatriz. Tem um nenenzinho também. Até agora eu não tirei nenhum vestido. Meu Deus! Olha, Isabela! Outro pijaminha, gente, que você gosta. Rodrigo. Ah, é do Bernardo e da Lulu. Nossos vizinhos aqui. Agora eu vou abrir esse aqui. Esse é da tia Ju. Que fofura! Sofia, olha esse pijama! Que coisa mais linda! Meu Deus! Que coisa mais linda! Olha, gente, as pulseirinhas. Depois a gente vai experimentar tudo. Gente, esse presente não acaba, não? Eu já tô cansada. Eu já tô cansada. Para, Isabela, de Enzo e família. Quem é? Enzo, Enzo. Essa daqui é... Ah, Enzo. É o outro vizinho aqui, da Carol. De quem é essa, Sofia? Pedro Coelho. Gente! Olha, bem bonita, Isabela. Saia do jeito que você gosta, né? Temos que ver se vai caber. E isso é da tia Fabiana, Sofia? Gente, tem aqui. O quê? É da Valentina Lima. Ai, tem que fazer tererê Aqui ainda tem, ó Dois Olha, Sofia Que maravilhoso E da Mari A gente vai dar um pouquinho É de que é esse De Arthur Rodrigues Para a Isa Tá errado Esse aqui é da Isabela Nossa, que lindo Ah, da Antônia Aqui do condomínio Esse aqui é do Arthur Rodrigues Do jeito que você gosta também Hein, Isabela Eu não mandei nenhum repetido E aí, Isabela Olha, esse aqui é da Isabela Torrão Não, eu vou deixar agora o da Mari Ah, aquela calça era igual a da Isabela Torrão Que ela te deu Olha, que shortinho lindo Adorei, gente Agora eu vou ver Esse aqui é da Lila Ah, dessa amiga da escola, né? É Ela tem uma coisa de brilho aqui Eu acho que é uma bolsa Opa Tá de uma gordura aqui Ué O que será que é isso, gente? É uma mini televisão Olha que diferente Eu acho que ela liga Depois a gente vê como é que funciona Tá? Tem uma chatinha Ah, quem conhece essa avelha? A Antônia Lobo Que linda Esse é da Mariela É da sua turma Não é? Não Sua amiga Sim Olha que lindo Que linda de chinelo Uau Davi Montanari Liza aqui alguma coisa É só que ele tem uma caneta É uma vela, Isabela Deve ser com o cheirinho Que você botar no quarto Nossa, tem cheiro bom É? Davi Montanari Depois a gente troca, tá, Sussu? Ó Ó, esse aqui é da Alice Rocha? Não, Alice da Maria Márcia Que a Isabela acabou de dela Que bonitinho Da Alice Olha o vestidinho Do jeito que você gosta de sereia Maravilhoso Olha, você também ganhou Uma mochila de brilho, Isabela Muito linda essa da Antônia, hein? Adorei Agora, esse de Camilita Esse é de... Gabi Belinha Ana Júlia Ana Júlia? É E aí, Isabela? Olha que linda Ih, mas acho que tá pequena pra você, hein? Tá pequena, mas a cabela é linda Então bota na casa Então bota na casa pra gente poder trocar, tá? Tá Aqui ainda tem o da Maria Márcia Você já abriu, Mauro? Olha, meu cabelo pertinho Olha, sua brilha De Lara para Bela Tem outra Lara? Ah, vai! Ah, a Lara vai, viu? Essa aqui é... É a tia Sulamita Olha aqui Sofia, você também ganhou roupão Olha aqui, a Lara vai se deu, hein? Temos que guardar É uma pulseira É, não tem nome É, tá aqui, ó De tia Carla e tia Tony Esse é para Bela Para Bela O da Sofia é esse? É uma roupa Olha que linda Igual isso Agora eu vou abrir É a sua sala, Bela Bruno e Manu Olha Casa de Lego Olha mais de fazer pulseira Casa de Lego Esse aqui era de quem, Bela? João Márcio Olha, cadê? Muito lindo Vai lá, só que eu vim da foto seu, hein, Sofia? Sofia, não acaba, gente O senhor acabou, Isabela? Acabou E vai ter que calhar Agora é para Sofia Não, isso aqui, ó É... Florença Agora eu vou usar Um vestidinho Olha, um vestidinho com uma blusinha, Sofia Sua cara Ó Ó, tem esse aqui Que é da do Enzo e Família Da Zara também É o nosso vizinho Joãozinha Aqui eu tô deixando a foto Tá Esse aqui, ó João, Vitor e Mário É da Mário, esse Sua amiga Olha, uma blusinha de maconquita Luzinha Esse aqui é da Tia Ju Ai, o pijaninho É de bichinho Sofia Esse aqui é do Daniel É da Turma da Fabela Ai, Sofia Do jeito que você gosta Que linda Adorei, hein Adorei Eu acho que agora só falta mais um Da Belinha E da Belinha Que linda Gente, olha Foram muitos presentes Vocês estão feliz Ficaram felizes, gente? Sim Então tá bom, pessoal Esse foi o nosso vídeo dos presentes Tá Muito legal Quem gostou Deixa um Tchau, pessoal